Sentei bom aspecto. Vai, olha o avião, olha o avião. A casinha também querem? Estava de boca aberta. Só meia dose. E a linkazinha também? Amém. Um bocadinho para cada uma só, pronto. Já foi? Eu não queria. Está muito bom, para o preço. A linkazinha mais um bocadinho? Está aqui outro. Está aqui outro. Está aqui mais. Está aí, está aí. Agora é para a linkazinha. Para ninguém ver. Quero um bocadinho, amigo. Júlia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.